Segunda parte, também agora já baseada em terça também, mas terça e oitavada. Um cromático descendente, sol, sol bemol, fá, e bemol, mi, resolve na tônica. Dois cromáticos e outra parte também. Ela é baseada em dois cromáticos, pela terça e pela quinta. A mesma coisa, se bemol seria um ré bemol, ou dó susteríno, dó, si, si bemol, si. Si bemol resolve, né? A primeira parte para na terça, né? Dois cromáticos descendente. Aí volta no tema. Resolve na, a melodia na sétima maior. Depois volta a mesma estrutura. Aí resolve na tria de novo. Primeiro resolve na sétima, que seria a tétra de mi bemol sete mais. Depois na tria de mi bemol normal. Na terça. Ou resolve na sétima ou na terça.